Estás bem, meu? Está tudo bem contigo? Um vídeo Dailites Dailites Do Rapture Rapture, é bom que tu retweets isto, man, em 5 segundos, puto Tens 5 segundos para retweetsar este tweet Ok? 5 segundos A partir de agora Está a contar Já acabou Vamos ver se tu retweetaste Meu cabrão, o gajo retweetou O gajo retweetou O gajo retweetou a tempo Ai o caralho Este gajo Cagando na goda este gajo Porra Nossa senhora de fato Oh, meu Deus Oh, meu Deus